E não faltam problemas em um dos principais corredores do interior paulista, a Marechal Rondon. Nos últimos 12 meses, a concessionária que administra a rodovia recebeu 22 notificações por causa de problemas. A mais recente apontou quase 100 irregularidades e pode render uma multa que ultrapassa 3 milhões de reais. São 95 irregularidades em um trecho de pouco mais de 100 quilômetros. Este é o balanço feito pela Agência de Transportes do Estado de São Paulo, a Artesp, no trecho da rodovia Marechal Rondon, entre Lins e Arassatuba. Os problemas foram apontados durante uma semana de fiscalização. Mas essa não é a primeira vez que a via Rondon é notificada por conta de condições inadequadas na pista. No último ano, a concessionária que administra a rodovia recebeu 22 notificações por problemas na sinalização, no asfalto e nos terrenos que cercam a pista. A média é de uma notificação a cada 15 dias. Vanessa é representante comercial. Ela passa várias horas por semana trafegando na Marechal Rondon e frequentemente se depara com problemas na rodovia. A rodovia, já que ela tem o pedágio, ela deveria manter a rodovia em ordem, para que isso não acabe sendo um gasto a mais para a pessoa que está transitando por aí. Eu não sou aqui da região, eu trabalho para cá e cada vez que eu preciso pegar essa rodovia, realmente é um desgaste muito grande de pneu, de manutenção do carro. E eu estou pagando para quê? Só as irregularidades encontradas na última semana pela Artesp pode render para a concessionária uma multa de mais de 3 milhões de reais se os problemas apontados não forem resolvidos em até 30 dias. Quem paga pedágio sabe que a rodovia precisa de melhoras. Precisa melhorar porque senão não tem condições. Eu trabalho como caminhoneiro, então a gente está todo dia na rodovia, então a gente sabe como é que está. Pela questão de a gente estar pagando pedágio, deveria ser melhor. Há 23 anos, a Marechal Rondon é o local de trabalho do caminhoneiro Luiz Carlos. Ele ressalta que se a manutenção estiver em dia, a rodovia vai ficar melhor, não só para os motoristas. Para todo mundo, né? Tanto para quem produz o produto, para quem transporta, até o consumidor final, né? Porque não chega mercadoria variada se estiver tudo certinho, né? Do jeito que está aqui, a gente tem que andar com bastante cuidado para não sair fora de pista, para não dar varia na carga, né? Em nota, a Via Rondon afirmou que vai cumprir os prazos determinados pela Artesp e recuperar os trechos que foram apontados. Tom Marechal Rondon,utensino